Olá, tudo bem? Bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um comentário de uma seguidora aqui do canal do YouTube onde ela diz assim, você poderia falar sobre as ferramentas da mesa radiônica para animais, para ambiente pois ela tem perdido animais de estimação, levado a veterinários e não tem conseguido muito êxito além de que no seu ambiente, ela também é uma terapeuta, ela sente que parece que está sendo empurrada para fora de casa inclusive pelos vizinhos ou o locatário da casa, onde ela está com algumas situações que ela não explica o que e sente que é como se estivesse sendo expulso de casa. Então vamos falar sobre esse assunto? Que assunto? As vezes as pessoas fazem tudo, né? Ah, eu estou buscando trabalhar a minha pessoa, estou buscando ser melhor, viver melhor, não quero mal, eu faço bem mas no entanto está sofrendo, sofrendo problemas, sofrendo problemas com os animais de estimação sofrendo com o ambiente, com a família, com as situações, com as finanças e as vezes algumas pessoas que são profissionais que trabalham na área de ajudar outras pessoas no sentido como terapias alternativas, que é o que eu também trabalho, terapias alternativas serviços de mesa radiônica recrisa, distância, tanto a pessoal quanto a de ambientes entre outros atendimentos, constelação, apometria, que você pode conferir aqui na descrição desse vídeo Bom, gente, a nossa vida ela não é inseparado, ela é como um todo ou seja, eu preciso perceber aonde está os problemas, né? Como essa seguidora falou, ela está percebendo que o ambiente dela não está bem que os seus animais de estimação não estão bem isso está refletindo algo da nossa vida, da vida dela, algo que não está legal então é importante perceber o que está acontecendo, como você está se sentindo você provavelmente não está satisfeita com a sua vida, você está triste está com alguns pensamentos, crenças que estão te condicionando e acaso o ambiente seu está refletindo isso talvez você também não goste do local que você está, não goste de alguns aspectos tem que aceitar aquilo como é e aí, o locatário, as coisas também acontecem assim muitas vezes acontecem coisas pra quê? pra que você se mova a fazer uma mudança, às vezes mas às vezes se você diz, não, não tenho que mudar, vou permanecer ali então é ajustar as coisas mas é tratarmos a nós seres humanos como um todo tratar a pessoa, como eu estou me sentindo o que está acontecendo comigo quais são as crenças que eu tenho em relação a minha vida, o meu viver o que eu penso, o que eu sinto então eu tenho que tratar isso principalmente com, no caso aqui ela falou em mesa radiônica de ambiente eu posso tratar na mesa pessoal, eu posso tratar com uma constelação familiar eu posso tratar de várias maneiras como, e aí eu vou me estendendo porque a minha casa, o meu ambiente é parte de mim como eu me sinto em relação a minha casa como a pessoa descreve, ela diz sinto que estou sendo expulsa de casa parece que tudo está fazendo isso além de que os animais de estimação estão adoecendo está perdendo eles, não conseguindo soluções nem com veterinários então, o que eu posso mudar, o que eu devo fazer eu devo olhar para o meu ambiente eu devo tratar também o meu ambiente eu devo tratar a minha casa eu devo tratar o meu local de trabalho ela é uma terapeuta também então o seu local, o seu ambiente de trabalho eu devo, é o chamado da espiritualidade muitas vezes para você se aprimorar mais para você olhar mais para essas coisas que não estão bem e como um todo ir trabalhando a sua vida levando tudo junto olhar para esses animais e ver o que está acontecendo que sinais eles estão te passando e trabalhando a sua vida naquilo que você faz como está sendo aquilo que você está realizando para os outros provavelmente também você não está satisfeita com isso então também olhar para isso para melhorar essa situação então a primeira coisa que você pode fazer que qualquer pessoa pode fazer eu tenho um curso chamado cromoterapia mental vou ver se eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo também neste vídeo eu ensino como através da cromoterapia cura pelas cores de uma forma muito simples mas muito poderosa nós podemos tratar a nós mesmos o nosso ambiente e também as pessoas da nossa família também os nossos animais de estimação é uma forma de a gente conseguir criar uma proteção limpar aquilo que está ruim nos conectar mais com o nosso ambiente a nossa família os nossos animais de uma forma equilibrada você tem o seu ambiente de trabalho também precisa tratar este ambiente ele precisa ser bom você precisa sentir que ele está bom e quando eu falo isso não quer dizer que ele precisa ser nossa casa nosso ambiente de trabalho precisa ser luxuoso ai eu não tenho condições de comprar tudo bem eu até me lembro quando eu era criança a gente eu vim bem da roça mesmo onde a gente morava tinha algumas pessoas que elas tinham uma casa com chão de barro de terra mas aquele chão era um chão batido um chão duro mas levantava poeira terra sujeira e eu gostava de salar tinha minhas colegas de aula ia lá uma coleguinha de aula e eu ficava encantada tinha aquelas vassouras de mato para varrer e tu não encontrava nenhum grão de arroz da comida que sentavam na mesa para comer no chão tu não encontrava um papel da minha colega fazer os trabalhos podia jogar no chão não era limpo era muito limpo ai eles tinham aquelas latas de enlatados tinha aquelas latas de azeite de óleo e eles pegavam aquilo e plantavam flores era cheio de flores num banquinho e era a coisa mais linda flores amarelas vermelhas eu pensava que coisa linda não tinha sujeira e tinha aquilo então aquele ambiente se tornava um ambiente agradável as pessoas eram alegres elas estavam bem então é isso que eu quero dizer aqui com essa história que me lembrei agora é que não importa o luxo desse ambiente ou ter ou não ter as coisas importa a energia que está ali então se as coisas não estão bem trate a você a família os animais e o seu ambiente o seu local de trabalho também tá então como eu estava falando a cromoterapia mental pode ajudar nesse fator tá bem mas você pode né andar pela sua casa e perceber como está a energia aqui ela está suja suja de sujeira eu tenho que organizar algumas coisas que eu estou deixando para trás então é olhar para isso né pelo Feng Shui existe a energia Ki ou energia a energia Ki que é a energia que circula a energia que faz fluir e a energia chá a energia que estagna que fica ali às vezes um armário que nunca a gente abre não mexe muito e deixa ali às vezes só o fato de tirar isso mexer limpar ali vai circular sair a energia chá que é a energia que estagna e movimentar a energia Ki então isso faz diferença você se sente melhor quando você organiza a casa quando você limpa as coisas você está organizando a si mesmo está trazendo um novo gosto para aquele ambiente então circule pelo seu ambiente pela sua casa perceba como estão as coisas como você sente aquele ambiente faz essa conexão né com esse ambiente e depois perceba o que esse ambiente gostaria será que eu posso aplicar uma cor aqui será que eu posso colocar um detalhe alguns cristais aqui cristais eles tem o poder de que você lembra dos cristais que se você for usar não é simplesmente comprar na loja um cristal e colocar ali você precisa lavar você precisa desempregnar esse cristal porque ele vai carregado com energias da onde ele estava você precisa impregnar com as energias que você quer que ele faça alguns já tem funções você pode fixar essas funções não pode deixar lá esquecer para sempre porque ele vai puxar as energias para ali e vai se sobrecarregar e vai devolver o que é negativo se você não cuidar então há um cuidado quando se trata de cristais tá bom mas você pode ver posso colocar um cristal aqui neste ambiente neste cômodo posso colocar um vasinho de flor o que vai representar com a minha intenção a melhoria desse ambiente isso é uma forma muito simples eu tô trazendo aqui não ferramentas da mesa mas uma forma simples de você começar se conectar para melhorar o seu ambiente no que é limpo no que faz essa conexão você e o seu ambiente porque às vezes a gente tá com raiva do ambiente porque a gente não consegue melhorar ele porque queria que fosse diferente não é então a gente precisa com isso a gente vai trazendo perdão vai trazendo amor vai trazendo harmonia pacificação então o ambiente devolve melhor essa energia tá os animais de estimação aqui é um assunto grande eu não quero alongar muito o vídeo então eu tô falando um pouquinho de cada né é a mesma coisa às vezes a gente se sente triste porque que ele tá sofrendo porque que ele tá assim os animais de estimação né eles existem bastante cuidados tá tem alguns vídeos do canal aqui que eu falo sobre cachorros tem alguns vídeos de gatos tá tem o oponopono aqui pra tratar os animais de estimação eu fiz pra cachorro que na época eu fiz pra um cachorrinho meu mas pode ser pra gatos pra qualquer animal de estimação tá então procure aqui os vídeos dos gatos os vídeos do oponopono cachorro que tem aqui no canal tá então tudo isso também a gente tem que se comunicar com o animal ver o que a gente sai sentindo tô sentindo pena tô sentindo raiva porque eu não consigo melhorar tô sentindo dó como que eu posso transmitir que tipo de sentimentos mas eu amo demais sim mas às vezes a gente tá transferindo pra ele uma frustração que a gente tá na vida né então a gente tem que também ali fazer uma conexão o oponopono é maravilhoso porque se tem alguma coisa entre mim e ele ó eu sinto muito me perdoa eu te amo eu sou grata então você vai limpando em você vai limpando o teu animalzinho vai limpando em você você pode fazer isso na casa você pode colocar um mantra de oponopono na casa um mantra né de ganesha aquela a canção de ganesha muito poderosa pra limpar obstáculos remover desde os menores aos maiores trazer a prosperidade os caminhos mais abertos a proteção né onga na pataena maha saranga nesha então procure né há coisas assim simples que você pode fazer no seu dia a dia e depois vá buscando mais alternativas como realizar uma mesa radiônica de ambiente pra tratar o seu ambiente aqui na descrição do vídeo tem o link de inscrição você só vai colocar o que você quer lá no seu formulário uma mesa para a sua casa então automaticamente ao tratar a sua casa vai tratar as pessoas que moram nela vai tratar os animais de estimação que estão com você você vai colocar o que está acontecendo ali às vezes numa casa há sempre brigas a pessoa nunca quer sair em casa quer só sair pra rua não consegue gostar de estar ali né se sente mal se come e passa mal não dorme bem tem muitos pesadelos parece que é atacado energeticamente às vezes enxerga vultos ou vozes alguém chamando ou algo que passou então significa que a casa está sobrecarregada a casa está cheia de energias que necessitam de melhorias então se você a casa está assim você está assim se os animais estão assim a sua família está assim isso tende a só sobrecarregar existem as energias telúricas né que vem embaixo da terra pra cima as águas paradas é tanta coisa que realmente prejudica os ambientes por isso que aqueles recursos que eu já dei antes vão facilitar e já começar a melhorar isso mas às vezes não é o necessário às vezes é preciso intervir com uma intervenção maior né como por exemplo apometria como eu disse eu como a mesa radiônica de ambiente como também ah eu vou fazer uma mesa de ambiente mas também sinto que preciso me tratar mais então vamos fazer mesa de ambiente uma mesa pessoal pra você né pra tratar as suas questões pessoais mas tratar a sua casa o seu ambiente a sua família o seu ou então uma mesa ah não a minha casa está tudo bem mas é o meu negócio que não está bem é a minha empresa então uma mesa de ambiente para a sua empresa tá tudo isso ajuda a melhorar limpar essas energias trazer melhores energias em relação a vizinhos em relação a pessoas as situações que às vezes tem um incômodo uma coisa desagradável às vezes é só energias densas que estão ali e continue e continue e só traz sempre a mesma coisa você também só pensa a mesma coisa e só sente a mesma coisa e quando tudo está na mesma coisa não tem como entrar algo novo e é isso que a mesa faz ela ajuda a remover essas camadas de energia estagnadas bloqueadoras que estão ali provocando sempre a mesma situação e trazer o novo facilitar que possa se abrir pra novas formas de pensar de sentir de agir né e de ter uma nova energia no ambiente os animais tá em relação a animais novamente os veterinários são maravilhosos porque nos ajudam muito né situações que nós não sabemos lidar e que eles sabem porém por experiência própria os animais eles também vão partir tá também vão morrer tomos nós e é doloroso demais né eles estão aqui como uma missão também pra nos ensinar pra nos ajudar assim como nós pra com eles e isso é muito bonito é muito lindo é muito gratificante né então a gente tem que entender essa missão que eles têm pra conosco e nós pra com eles e dar o melhor que a gente pode pra eles tá mas existem algumas coisas hoje industrializadas que nos fazem mal a nós seres humanos também como alimentos várias coisas então a gente vai descobrindo o que melhor pra gente aquilo que a gente está disposto a querer de melhor pra nós pra nossa saúde pro nosso bem estar pros animais de estimação não existe muita informação aberta a gente tem pouca informação os veterinários eles tratam mesmo o sintoma que tem o animalzinho e tratam muito bem daquele sintoma mas assim como a terapia alternativa né nós tratamos as causas a raiz das situações a raiz do problema na casa a raiz do problema no ser humano a raiz qual é a raiz do problema dos animais de estimação hoje em dia tem muitos principalmente gatos né ou cachorros com infecções urinárias por que que isso acontece como eu falei assim como nós os nossos alimentos muito industrializados geram muitas inflamações no nosso corpo assim como nos gatos assim como nos cachorros nos animais de estimação então às vezes alguns veterinários eles conseguem sim orientar uma alimentação alguma coisa que ajude né mas eles estão ali pra tratar causas mais ó não tá legal precisa de uma injeção uma vacina precisa operar eles são excelentes maravilha é uma parceria nossa com os veterinários e com os nossos animais de estimação isso é muito bom mas às vezes você tem que expandir abrir a mente eu falo pela minha experiência né o que que o meu gatinho por isso que eu falei se conecta a sua casa se conecta com você pra mudar as coisas não pensar não sentir não agir da mesma maneira mudar é a mesma coisa com o animalzinho de estimação ao se conectar com ele o que que ele precisa o que que tá acontecendo com ele é uma infecção urinária é uma dor é uma né como você pode ajudar o que que você poderia fazer o amor que a gente tem por ele já é bom alimentação as coisas mas assim como nós a alimentação é a coisa mais importante a água então eu por experiência própria eu não tô falando pra vocês fazerem isso porque não quero ver críticas não não é esse o objetivo eu tô falando por experiência tô respondendo um questionamento de uma pessoa que pediu aqui por experiência própria eu tive alguns gatinhos que eu perdi por eles por felve né então é eles vieram de fora né chegaram na minha casa pequenininhos e já vieram com isso felve é como uma aides felina né que eles pegam de brigar com outros gatos de ficar na rua então como os meus gatinhos eles chegaram até mim né eles vieram chegaram a minha casa sozinhos não sei como se alguém colocou esses que dois que eu perdi e eles tinham felve eu não sabia disso então a gente cuidou eles e tal e eles às vezes ficavam em crises porque felve dá crises e aí depois eles melhoravam e aí ia mas cada crise aí a gente levou pro veterinário e tal ela disse uma hora vai ter uma crise e eles vão e foi assim com os dois né a gente a gente deu todo o amor todo o carinho todo o suporte mas a felve é assim dos tem que cuidar da melhor maneira possível ótimo então a gente fez isso tá tem até pessoas que adotam gatinhos animais com felve por quê? porque nas adoções eles são deixados de lado às vezes porque eles são tem é a felve então eles vão morrer as pessoas não querem logo né mas eles podem viver muitos anos é só ter os cuidados necessários com eles tá e eu tenho outros gatos também então um deles por exemplo tinha muita infecção urinária e aí ia no médico ela dava uma ração bem cara um pacotinho assim era na época 150 reais né 500 gramas um quilo uma coisa assim remédios cada 15 20 dias tava no veterinário e eu disse poxa vida né tem que ter alguma outra alternativa né então médico veterinário excelente ok mas aí eu fui buscar o que eu poderia fazer o que os animais comem né eles comem muita proteína se os animais da natureza o que eles comem os gatos o que eles comem eles caçam passarinhos no natural os que vivem fora vamos dizer então proteínas eles precisam de proteínas o que mais eles comem às vezes a gente vê eles comendo as plantinhas aí a gente diz ah porque ele tem dor eu já vi comendo frutas não viu algum cachorro eu tinha um cachorrinho que comia muita fruta adorava melancia maçã né ele amava frutas então é a gente vê isso no natural então eu comecei a perceber eu disse se for e comecei a pesquisar comidas mais naturais para gatos e eu encontrei algumas coisas muito poucas né e comecei a ver falei com o veterinário se podia dar uma comida natural ela falou sim então intercala entre ração e uma comida natural então foi isso que eu fiz mas não foi uma coisa que um veterinário me trouxe foi eu que fui pesquisando e vendo o que faria então é que a gente adotou o sistema de ter uma comida mais natural para eles e a partir disso dessa comida natural eles passaram a ter mais saúde pelo forte mais bem estar mais vitalidade sem contar que eles adoram essa comida natural né então adotar por isso fez toda a diferença né e parou aquela coisa de todo o mês e saindo o veterinário por causa de infecção urinária né se isso também é ruim ficar tomando remédio 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 vai diminuir a longevidade da vida então agora tem sido muito mais espaçado isso então há alguns gatinhos que é da natureza dele algumas situações uma infecção urinária um outro um problema no estômago assim como nós seres humanos algumas coisas são mais o nosso mais pegam mais em nós mas a gente pode tentar buscar alternativas pensar um pouquinho fora da caixa do que é sempre igual 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 e mudar isso e ver de fazer de uma forma diferente né eu não tô dizendo pra você fazer eu tô contando a minha experiência é com você estude pergunte fale com veterinários né muitos não querem nem saber então é assuma a sua responsabilidade eu assumi e comecei a fazer uma comida mais natural então eu compro uma ração de melhor qualidade porque as rações de qualidade ruim né às vezes de qualidade qual foi o preço mesmo aquelas mais baratinhas elas ficam com restos de ao fazer aquilo a veterinária explicou são os restos de penas de ossos pra tentar tirar proteína só que eu percebia né no início a gente pensa a ração pega aí né muitos anos então aquela ração ela faz eles vomitarem ela não faz bem então uma ração de maior qualidade faz bem então uma só ração ela é seca vem como ela estrala é dura e aí eles tem muito sódio tem muitos né coisas químicas pra que ela fique daquele jeito então uma ração natural uma comida natural que você vai colocar fígado de galinha né uma das coisas pode colocar coraçãozinho pode colocar fígado frango você vai cozinhar isso vai triturar no mixer e vai cozinhar cenoura vai cozinhar uma abobrinha na água né e vai misturar no mixer tudo isso e vai fazer uma pasta mais grossinha pode ser com alguns pedacinhos não tão grossos mais ou menos e você vai oferecer essa ração natural para o seu bichinho eles eu pensei eles não vão comer isso jamais os meus comeram se fartaram adoraram e é algo que eu introduzo na vida deles diariamente então às vezes eu misturo nesse potinho na comidinha deles a ração e essa comida úmida com água e aí eles ficam mais hidratados mais bonitos mais saudável mais vitalidade menos doenças eu percebi menos problemas de levar o veterinário eles passaram a ter embora os gatos os animais sempre tem também as suas situações que acontecem tá mas quanto mais você está em paz com você cuidar bem de você cuidar do seu ambiente dos seus animais do seu trabalho mais as coisas fluem quanto mais você mudar bom as coisas estão acontecendo assim dessa maneira que eu penso dessa maneira que eu acredito dessa maneira que eu estou vibrando as coisas vão continuar assim eu preciso mudar esse meu padrão eu preciso começar a pensar diferente eu preciso começar a sentir as coisas diferentes criar as novas possibilidades para melhorar as coisas e aí você vai experimentando tá precisa buscar as soluções também fazer um tratamento de mesa de ambiente se você tem um trabalho um negócio uma mesa de ambiente profissional fazer uma mesa pessoal uma mesa radiônica pessoal aqui na link na descrição desse vídeo abaixo tem os links no site inscrição para saber mais tá ou fazer outros atendimentos uma constelação familiar apometria tudo isso vai ajudar você a melhorar vai ajudar o seu ambiente a sua vida como um todo lembra que a vida também não é sozinha uma coisa inseparada tudo é uma coisa só então tudo precisa estar caminhando bem tá então olha como já me alonguei bastante aqui espero que você tenha gostado desse vídeo deixa seu gostei deixa seu comentário se inscreva compartilha esse vídeo agora com muitos canais no youtube o youtube às vezes não mostra muito então ele vai mostrar mais se você curtir se você se inscrever no canal se você comentar e se você está recebendo esse conteúdo e gostou por que não não custa nada pra você não é mesmo então fique muito bem quer realizar os atendimentos do espaço recrisa e a distância nos links na descrição desse vídeo até o próximo vídeo eu sou Idneia Rumit